Atenção emissoras, horário eleitoral gratuito. Olhando a fé, pessoal cinquenta, aponta os problemas, mas apresenta soluções. A desigualdade social e econômica, plano vira a ser Itenhaém. A falta de segurança, Plane Itenhaém, sem medo, Batalhão Maria da Penha. A baixa qualidade na saúde pública, Itenhaém dos direitos sociais, pessoal cinquenta. Vote Patriota cinquenta e um, abertura de novos empreendimentos. Itenhaém será a melhor cidade do litoral. Saúde, educação, segurança, só César Lima pode trazer. Para prefeito, é César Lima e Neida Fortivice. Reage Itenhaém. Começa agora o programa Cervantes quarenta e cinco, da coligação, construindo uma nova Itenhaém. Itenhaém está melhor do que antes. Bom dia, está no ar mais uma edição do programa Cervantes quarenta e cinco. Para que você, ouvinte, fique por dentro de todos os projetos e propostas que vão contribuir para Itenhaém avançar cada dia mais. E hoje vamos falar dos programas sociais desenvolvidos na cidade. E para falar sobre esse tema, recebemos no nosso estúdio o prefeito Marco Aurélio. Marco, a cidade tem programas que desempenham papéis importantes na vida da população. Com trabalhos sociais que atendem todos os públicos, de criança a terceira idade. Olá, Theo. Uma alegria participar de mais um programa Cervantes quarenta e cinco. E hoje, em especial, para falarmos de um tema tão importante, que é o serviço social realizado na cidade de Itenhaém. Nós que, desde o início do nosso governo, criamos uma secretaria específica e direcionada para a aproximação do nosso governo das pessoas, sejam daquelas que mais precisam, em especial no acolhimento, como também no fortalecimento das parcerias com as entidades sociais, que desempenham um papel fundamental na cidade de Itenhaém e foram fortalecidas pelo nosso mandato a cada dia. Importante destacar também todo o trabalho e investimento realizado para oferecermos mais qualidade de vida aos itenhaenses de todas as idades. E a gente fala com muito carinho da implantação do nosso complexo metropolitano da melhor idade. Instalado lá no antigo Yacht Club, com espaços para diversas atividades culturais, de lazer, atividades físicas, levando, sem dúvida alguma, atendimento com muita qualidade e com muito carinho a toda a nossa turminha da melhor idade. São cerca de seiscentas pessoas atendidas diariamente nos nossos programas voltados à melhor idade. E fomos muito além disso, com a instalação do nosso novo Centro Pop, lá no Belas Artes, que atendem cerca de cem pessoas em situação de rua diariamente, principalmente no trabalho de fortalecimento de vínculos, tentando reaproximar essas pessoas das suas famílias. Como também o novo prédio do CREAS, a reforma do Cras do Oasis, a reforma do Fundo Social de Solidariedade, que também desenvolve um papel importantíssimo no acolhimento e no atendimento das pessoas que buscam ajuda do nosso governo. Olha, Marco, você fez e o Tiago fará muito mais. No primeiro ano de governo, Tiago implantará o Vovô e Vovó Sabe Tudo, respeitando e valorizando a pessoa idosa e suas experiências. Tiago também aumentará a abrangência dos programas bem-sucedidos, como o Criança Feliz. A terceira idade será ainda mais valorizada com o programa Ações para Idosos e Parcerias com o Governo Federal para a implantação do serviço de acolhimento para o idoso. Tiago vai fortalecer e ampliar as parcerias com o terceiro setor, Cervantes 45. É o mais preparado, é o que tem as melhores propostas e é um gestor experiente que atua com transparência. Obrigado a você pela sua audiência. Obrigado, Marco. O nosso programa termina agora. Até o próximo encontro. Começa agora o programa do time da Cris Forcel. Olá pessoal, eu sou Roberto Carvalho e estamos aqui, eu mais Luciana Julião, com a nossa candidata Cris Forcel. Hoje o nosso assunto é muito sério. Vamos falar sobre segurança. Exatamente, Roberto. Segurança porque os moradores de Itanhaém vêm se sentindo inseguros, né Cris? A gente tem dados aí recentes que não foram nada agradáveis para a cidade, né? Com certeza. Isso precisa mudar. Os moradores precisam ter tranquilidade para viver aqui. Muitos vêm para cá buscando qualidade de vida e a segurança está inserida nisso. Vamos ampliar o efetivo da Guarda Municipal com investimento em tecnologia e equipamentos que garantam maior eficiência e menos riscos a esses profissionais. Efetivar a criação da central de monitoramento com ampliação do número de câmeras de segurança, integrando e compartilhando esse equipamento público com a Polícia Militar para garantir maior eficiência na contenção da criminalidade. Adquirir drones para fiscalização e para o monitoramento também. Incentivar e fortalecer o Conselho Comunitário de Segurança consegue firmar parceria também com a Polícia Militar e a Comunidade para o programa Vizinhança Solidária. Além de incentivar a atividade delegada de policiais militares no Serviço de Segurança Pública Municipal. São algumas ações que são possíveis de serem realizadas e que vão mudar a segurança de Itanhaém. Dezenove. Coligação Itanhaém pode muito mais. Coligação a força da nossa gente. BSB, PTB, PDT, Rede BSC. Estrama Prefeito. Uma caminhada pelo bairro do Belas Artes muito intensa. Estrama fala pra gente, o comerciante, o feirante, o povo tá com quarenta. Ah, nada é tão forte como uma ideia cujo tempo chegou. Todo mundo sabe que é preciso romper com a mesmice e trazer um novo momento pra Itanhaém. Uma cidade próspera que desenvolve economicamente, com sustentabilidade e sobretudo gerando emprego e renda pra população. Todo mundo já sabe, agora é a vez do quarenta. Estrama, meu prefeito de verdade. Baixe o aplicativo do Marcelo Estrama nas plataformas digitais. Marcelo Estrama quarenta. Mande mensagem pro nosso zap nove nove meia zero meia zero zero quarenta. Marcelo Estrama Prefeito quarenta. Quarenta. Eu vou trabalhar muito pra colocar Itanhaém na rota do desenvolvimento. Fazer gestão junto aos governos estadual e federal para que tenha uma nova estrada ligando Itanhaém a São Paulo em uma nova rota de quarenta quilômetros de distância. Agora é a hora. Marcelo Estrama Prefeito. É quarenta. Quarenta. Pra Itanhaém crescer, eu quero um prefeito de verdade. Estrama. Agora é a hora de cuidar da nossa cidade. Com seriedade, competência. É quarenta. É estrama. É verdade. Treze. O turismo é um dos principais setores econômicos da nossa cidade. Somos privilegiados com belezas naturais. Mas só isso não é o suficiente para que o setor alcance todo o seu potencial. E por isso, é necessário um planejamento que atraia o turista o ano todo. Também pretendemos potencializar a profissionalização do setor, da estrutura de alimentação, hospedagem e outros. Queremos promover o ciclo virtuoso do conhecimento do turismo. Aliado ao crescimento econômico e a geração de empregos em Itanhaém. Além das praias, temos inúmeros outros potenciais turísticos, como o ecoturismo, a cultura e a história do nosso município. E também com as tribos indígenas da nossa cidade. O imposicionamento desses setores cabe ao governo municipal. Para promovermos um turismo sustentável. Só precisamos de pessoas com capacidade, iniciativa e com coragem para mudar. E nós estamos aqui para fazermos a Itaém que queremos e que todos sonhamos. Vote o Wilton Brito, prefeito, graça vice, com coragem para mudar Itaém. Vote treze. Treze! Fim do horário eleitoral gratuito.